Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal, galera Já estamos aqui consertando a nossa arqueira querida Já colocamos o nosso raio, que a galera deu dica nos comentários de ontem Já colocamos o nosso raio pra level 4, galera Se ligam aqui, aqui no pesquisa Ali ó, level 4, não dá pra subir mais Por quê? Porque a gente tem que subir agora pra CV8 Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai subir E pronto, o nosso raio agora tá forte Eu tava realmente, eu tinha esquecido completamente de upar o raio, galera Obrigado aí pela dica que a galera deu nesse vídeo aí de Clash of Clans Que a gente atacou, fez um ataque com dragões e arqueiras, galera Deixa eu pegar aqui meu dinheirinho Eu tenho dois construtores parados Vocês estão vendo aqui, já coloquei também esses nossos canhões Os que estavam mais fracos Já coloquei todos eles nível 7, estão iguais aos outros Eu tenho que consertar isso aqui, velho Mas eu não tenho dinheiro suficiente Tem pouquinha moeda Beleza, peguei aqui mais 13 mil Cara, eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, galera Eu sei que eu sou noob aqui em Clash Royale Clash of Clans, me desculpem Perdão pelo erro, porque eu tô gravando o vídeo dos dois E eu acabei de gravar um de Clash Royale agora Por isso que eu troquei o nome Cara, eu vou procurar outra vila agora Eu queria testar a efetividade dos nossos dragões, galera Beleza, não sei se tem dinheiro pra procurar a partida Vamos ver se a gente acha uma vilazinha Interessante Nossa, aqui já tem cento e poucos cada um, galera Nossa, por que ele fez isso com o muro dele? Nossa, velho É uma vila... é um deck troll É um deck troll É um deck troll Então vamos fazer o seguinte Cadê as defesas aéreas dele? Tem aqui uma Tem aqui outra que tá nível 1 Vamos focar nessa defesa aérea dele aqui, ó Eu acho que os três raios vão quebrar essa defesa aérea dele Por mais forte que esteja Mais um agora quebra, de certeza E vai levar... quase que vai levar o mago também, galera Levou o mago Levou a defesa aérea Levou o mago E eu vou começar a soltar aqui meus gigantossauros, ó Perdão, meus dragãozinhos Vai, detona essa arqueira aí Detona essa arqueira aí Não vou botar tudo não Porque da outra vez eu guardei meus dragões todos E não foi preciso, galera Vamos ajudar esse aqui Colocamos quatro Temos seis dragões ali pra gente usar ainda, galera Seis dragões E o nosso rei bárbaro Vamos colocar um aqui Vamos colocar um aqui Pra agilizar Aquelas arqueiras ali Tão chateando os nossos dragões Nossa, nossos dragões estão com muita vida, galera Eu não precisava ter colocado tanto dragão, não Eu acho Ih, tem uma defesa ali Eu não tinha visto essa defesa aqui, galera Que droga Eu não tinha visto essa defesa aqui Vou colocar o rei pra ir nela Ih, joguei mal, hein Joguei mal Vou colocar os dragões pra destruir essa defesa aérea aí Vai, vai, vai Só pra nela Só pra nela Só pra nela E meu rei bárbaro, ele como? Só Só na espadada na cabeça Ah, galera As vilas tudo que a gente tá pegando A gente tá dando PT bolado Tamo pegando recurso pra caramba Tem pra que reclamar, não Tem pra que reclamar, não, galera Aí, ó Sobrou quantos tons de dragões? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Sobraram oito dragões Dos dez que eu coloquei Oito dragões E meu rei como? Meu rei ali, ó Bolado Nem ficou amarelinho ainda Pra eu usar o poder dele Quando ele ficar amarelinho Eu uso Ah, vou usar agora Que ele já fica blindão Já vem os bárbarozinhos Já detona ele Pronto Ele já quebra a defesa aérea aqui dos caras E PT Ha, 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 ha Onde tá? Ah, falta um acampamento Perfeito Perfeito Os nossos dois últimos ataques, galera Foram PT Foram perfeitos Foram magníficos Foram uma coisa estonteante Eu tô gostando muito Muito De jogar com o dragão, galera O nosso construtor tá aqui Três dias e nove horas Pra Pra fazer esse nosso quartel negro Evoluir Pra gente ter corredor Eu quero testar também Um com corredor, galera Que eu quero ver De qual é do Paranauê Deixa eu pegar aqui Ha, ha, ha Ah, e nós desculpamos uma conquista Que eu ganhei 400 gemas Deixa eu ver se ela tá aqui Aqui, ó Não Solte as feras Doce vitória 1250 troféus Em batalhas multijogador Dá direito A 400 gemas, galera Não sabia disso Fiquei todo bobo Todo feliz Ó, já tava Nosso fábrico Fez disso lá Já trabalhando Fazendo os nossos feitiços Tá fazendo os de De raio Eu gostei do de raio Tem que evoluir os outros Porém, não tô com Com dinheiro pra isso ainda Mas é beleza Pessoal Essa foi a efetividade Do raio Nível 4 O nível máximo Do nosso CV O raio tá no nível máximo Do nosso CV Que é o 4 Olha o gigantão Tá dormindo ali Por dois minutos Só pra recuperar a vida Ha, ha, ha Pessoal, muito obrigado Então a todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau